O Bloco Unidos do Nova Vida, formado por integrantes do Grupo de Idosos do Sesc, desfilou pelas ruas do bairro Siqueira Campos, embalados pela Charanga Furiosa. O desfile encerra a programação do projeto Carnaval da Sergipanidade, realizado pela instituição durante o período de Momo. Os fulhões pediram passagem e mostraram que não tem idade para curtir a ressaca do carnaval ao lado da família e dos amigos. Sozinho ou acompanhado, o que vale mesmo é não ficar parado. No repertório, frevo e as tradicionais marchinhas que marcaram gerações. E nesse clima de festa, o Sesc se despediu dos festejos de Momo, cumprindo mais uma vez a missão de integrar a família comerciária por meio de suas programações. É com muita alegria que estamos aqui participando desse carnaval, desse encerramento, essa festa linda, a festa da família. O Sesc realmente proporciona a festa para a família. Aqui nós temos crianças, jovens e idosos. Idosos que fazem parte dessa casa, que vivem nestes corredores. E isto é o Sesc. Estamos muito felizes. E é em nome do presidente desta casa, do deputado Laércio Oliveira, que nós dizemos assim a todos, que vivam o Sesc, vivam para o Sesc, vivam com o Sesc. Porque o Sesc faz isso, a alegria da comunidade. O Sesc é forte. E se estivermos juntos, mais fortes seremos.